No ar Alta Qualidade Alô amigos do programa Alta Qualidade Sejam bem-vindos ao Bazar Solidário aqui em São Vicente Então Barazal, eu sou influencer digital na cidade de São Vicente E aí junto com uma amiga que tem uma loja chamada Trends 705 A gente teve a ideia de fazer um Bazar Solidário, de arrecadar brinquedos para a cidade Chamei o Colégio Objetivo que abraçaram a causa Eles doaram a maioria dos brinquedos Então a Academia R3 está com a gente, salão de beleza, lojas de roupa, de maquiagem E aí eles abraçaram a ideia, arrecadaram os brinquedos junto comigo e a gente está aí Olá amigos do Alta Qualidade, Barazal, estou aqui no Ilha Porchal hoje Um super evento pessoal com todos os nossos parceiros aqui que colaboraram, que estão conosco Que não são mais parceiros, são amigos No total foram 5.500 brinquedos arrecadados Eu gostaria muito de agradecer a todos os parceiros O agradecimento número 1, Dona Andréia Gouveia e ao nosso querido prefeito Pedro Gouveia Que também sem eles nada, nada, nada seria possível E que venham novos eventos e que a corrente do bem sempre vença Um grande beijo a todos, espero vocês em dezembro Oi Barazal, tudo bem? Sou seu fã? Olha, eu vou tirar o óculos porque eu tenho o que falar Primeiramente eu queria agradecer a você pela presença, por esse apoio aqui a nossa festa, o nosso Bazar Eu que já venho sempre fazendo eventos, fizemos agora o Mendes Convention com as mãos criativas Várias feiras importantes e agora feliz em trazer aqui para a Baixada, para São Vicente Com o apoio do nosso amigo prefeito da Prefeitura de São Vicente, o Pedro Gouveia O Fundo Social, com a Pri, com a Mari Então é muito importante Eu só tenho a agradecer em estar aqui em São Vicente Com o apoio também de vocês do programa da Alta Qualidade Beijo, sou seu fã, programa Alta Qualidade Olá meus amigos do Alta Qualidade Quero aqui deixar um grande abraço ao meu amigo Barazal A todos os telespectadores que acompanham o Alta Qualidade Hoje nós estamos aqui nessa grande festa, nesse Bazar Solidário O primeiro Bazar Solidário Organizado pela Pri, pela Mari, pelo Marcelo Rick Pessoas do bem que estão nos ajudando com os presentes para as nossas crianças Das mais de 60 creches de São Vicente São 5.500 crianças recebendo aí presentes Recebendo esse carinho de todos os expositores, de todos os parceiros Que contribuíram para que a gente pudesse trazer um sorriso para essas crianças Nessa data tão especial que é o Dia das Crianças A gente aqui em São Vicente, respirando novos ares Uma cidade mais animada, uma cidade que está passando por uma grande transformação Muitas obras acontecendo, de pavimentação, nas escolas, nas creches, na saúde Tem muita coisa boa acontecendo e muita coisa boa que vai acontecer Estamos aí anunciando uma série de obras importantes na cidade E é exatamente isso que nós queremos Nós queremos ver a população de São Vicente num alto astral A população de São Vicente resgatando sua autoestima Com tudo isso que nós temos feito e trazido para a cidade Graças às nossas parcerias que fazemos com o governo do Estado Governo do Estado sensível para poder nos ajudar a liberar recursos Para colocar a cidade de São Vicente para frente Para que a gente possa continuar com esse ritmo de obras importantes aqui na cidade Para atender melhor a você que mora aqui na primeira cidade do Brasil Valeu! Olá gente, aqui é o vereador Felipe Rominha Estou presente aqui na feira criativa da Mari, da Pri Uma excelente ideia para São Vicente, com a economia criativa São Vicente só tem que ganhar com isso A Câmara participando, o Prefeito participando e todos nós Importante para a cidade, importante para a população da cidade Aqui no Ida Pochá, o Prefeito Pedro, os organizadores, a Mari, a Pri Por essa colaboração, essa participação com a população Que é muito importante para a cidade O Ida Basso Barazal, tamo junto, vamos lá! Alô amigos do Alta Qualidade, alô Barazal! Hoje estou aqui no Bazar Solidário São Vicente Mostrando o meu projeto social que eu faço com a molecadinha Lá na TRE Fighter Team Uma equipe que há 10 anos vem fazendo história na cidade de São Vicente É um projeto bacana, no qual a gente procurou tentar disciplinar as crianças Mostrar o lado bom da coisa, né? Deixar o agradecimento para a Pri, para a Mari, para o Marcelo Que deu essa porta, né? Abriu essa porta para a gente estar mostrando esse trabalho da TRE Fighter Team Que vem crescendo bastante na cidade de São Vicente E a ideia é expandir pela região todinha Música 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 Legenda Adriana Zanotto